Chegamos a mais um Hora que Melhora, nosso tradicional encontro de segunda a sexta-feira crendo que o Senhor te visita, te enche de vigor, de fé, de graça como é bom ter você aí do outro lado, orando comigo porque quem ora melhora a gente está muito feliz e está próximo aí desse ano novo esse ano que se aproxima, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde te enche de vigor, poder, unção e que nunca te falte óleo fresco sobre a sua cabeça a gente vai falar hoje sobre um problema que tem afligido milhares de pessoas que é o complexo de inferioridade quando você olha para alguém e fala, é maior do que eu outro, é melhor do que eu, eu não consigo, eu não sou tão bom existe realmente um vazio na alma que tortura a gente quando a gente projeta no outro projeta no outro perdas irreparáveis como eu nunca serei, eu nunca vou poder o complexo de inferioridade, ele atingiu homens bíblicos ele atingiu Elias, ele atingiu Moisés ele atingiu Isaías, ele atingiu Jeremias que é a ideia de não se sentir apto para eu não me sinto apto todo mundo pode menos eu todo mundo consegue menos eu e essa questão é muito perigosa porque o reino de Deus trabalha com possibilidades além das suas forças o que Deus tem para você é maior do que você o que Deus tem para você é maior que os teus recursos e é exatamente por isso que Deus tem para você porque se é maior que os teus recursos é óbvio que ele vai interferir nesse processo e ele será glorificado tudo que Deus tem para você, você não tem dinheiro suficiente, não tem apoio suficiente, não tem recursos suficientes e eu quero de verdade que você abra sua mente para esse novo tempo é sim um tempo de crescer é sim um tempo de desenvolver e nós precisamos vamos abrir a mente para viver o novo de Deus deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração e me diz também se você tem sofrido desse mal terrível que é o complexo de inferioridade se você tiver sofrendo dessa situação e a gente vai orar por você e pedir a Deus graça, poder, unção, que a unção do Espírito Santo te alcance de um jeito muito especial que a unção de Deus te renove te empodere, realmente venha fluir de dentro para fora eu quero também dizer que você que não se inscreveu aqui no canal, se inscreva o Youtube fez uma atualização e nós tirou da maioria das pessoas todas as notificações então se você não for lá manualmente e clicar todas as notificações é provável que você não receba os alertas de todos os programas que a gente tem aqui veja que a gente não está parando nem Natal nem Ano Novo não paramos porque é uma necessidade muito grande de orar 2023 é um ano que está se aproximando e nós vamos orar contra todo o complexo de inferioridade um dia Jeremias disse que ele não sabia falar porque ele não passava de uma criança e Deus disse para ele, olha antes que eu te formasse no ventre da mãe antes que eu te formasse na madre da tua mãe eu já te conheci, eu te elegi o que Deus está falando? a maioria dos nossos problemas de complexos e inferioridade é fruto da criação que tivemos da história que tivemos dos impactos da vida tudo isso acabou fazendo uma colcha de retalhos na nossa mente dando um monte de limites uma série de travas e qual o problema de tudo isso? a grande questão é que a gente pode sim, lamentavelmente dizer não para as oportunidades porque alguma coisa aconteceu agora preste atenção eu amo essa palavra antes 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 da desgraça antes da maldade antes de você se sentir complexo antes antes é como se Deus falasse olha, antes da maldade te alcançar eu te alcancei o princípio da sua vida não é na maldade não é na exposição na vergonha no bullying no maltrato não, não antes de qualquer coisa acontecer que tenha prejudicado você eu cheguei e é sobre isso que a gente vai orar hoje não há razão alguma para você estar esquecendo o que Deus tem para você porque antes de qualquer coisa acontecer antes de qualquer maldade chegar antes de qualquer situação chegar ele já estava lá ele nunca falhou ele nunca errou ele nunca te abandonou e nunca irá te abandonar antes ele estava lá vamos orar pai querido tu é a glória teu é o poder e tu é a unção nosso coração se deleita em ti porque é o senhor que pode é o senhor que faz é o senhor que consegue é o senhor que abre portas é o senhor que muda histórias é o senhor que de alguma forma pai tem mapeado o nosso ser e nos abençoado eu quero te pedir pai encarecidamente que o senhor entre na mente desta pessoa que está orando comigo e que está te dando liberdade que o senhor possa tocar na vida dela poderosamente que o senhor possa tocar na alma dela ninguém é como tu senhor a tua presença é a fonte da nossa vida a tua presença é a fonte do nosso coração é o senhor que nos alegra é o senhor que nos fortalece é o senhor que nos abastece e eu sei que em ti nós somos benditos eu sei que em ti encontramos alívio refrigério paz e completude o senhor é a nossa força o senhor é a nossa alegria e eu sei pai que em ti nos deleitamos o senhor é maravilhoso e nós rendemos a ti louvores honra glória poder a tua presença pai ela é sim a fonte inesgotável da nossa vida graças a ti nós estamos em pé e eu quero orar por esse meu irmão por essa minha irmã que lamentavelmente ainda se sente inferior mas é exatamente assim que somos inferiores mesmo mas a bíblia diz que aquele que se humilha debaixo das potentes mãos do senhor esse será exaltado o problema é que a maioria das inferioridades que sentimos nos leva a nos sujeitar a homens a nos sujeitar a problemas a doenças a gente simplesmente negocia o avanço para estar sujeito aos ataques humanos demoníacos não nós nos humilhamos diante de Deus isso significa o que? estar em pé diante do homem estar em pé diante das situações porque o único pelo qual eu me ajoelho é o senhor a nenhum outro darei esse prazer de me ver de joelhos o único que eu me desmonto é no senhor eu quero pedir senhor entra na mente dessas pessoas esses que tem esses que tem chorado continuamente senhor pedindo respostas pedindo saída a resposta já está neles a resposta já está neles que eles possam se erguer se levantar quebrar as cadeias os grilhões as amarras os ferrolhos que não haja embaraços que não haja mentiras que o espírito da maldade seja derrotado oh espírito santo eu te imploro pai manifesta o teu poder manifesta a tua glória manifesta a tua graça senhor o senhor é fiel e ninguém é como o senhor a tua presença é a fonte da nossa vida a tua presença é a fonte do nosso coração e em ti nos deleitamos em ti depositamos a nossa confiança é o senhor que nos alegra é o senhor que nos fortalece pai eu te peço senhor em nome de Jesus Cristo abraça essa alma inferior que se sente inferior abraça senhor e coloque nela a tua glória coloque nela o teu poder senhor não deixe que esses pensamentos diabólicos torturem essa pessoa mintam pra ela façam a desprezar oportunidades lindas que o senhor tem gerado pra ela caminhos maravilhosos senhor lamentavelmente muitos estão se perdendo porque são envolvidos por um manto de medo manto de inferioridade mas não o sangue de Jesus tem poder 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 poder pra libertar poder pra curar poder pra restaurar poder pra avivar poder pra santificar em nome de Jesus todas as cadeias e grilhões caiam por terra seja livre dessa baixa autoestima seja livre desse complexo de patinho feio seja livre dessa ideia de que você é burro ignorante você é eleito você é filho de Deus há um manto de propósito sobre a sua vida há um problema assim pro diabo administrar porque você vai estar no prumo você vai estar no trilho e trem no trilho chega na estação trem no trilho chega no objetivo eu te abençoo eu declaro as mais lindas bênçãos de Deus sobre você que você evolua que você cresça que você desenvolva pra glória do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém ore comigo é receba a bênção apostólica eu te abençoo e declaro sobre você um ano maravilhoso de paz de bênção e de milagres deixa eu te abençoar com a bênção apostólica com o amor de Deus o nosso Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações que estão no Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a sua vida que você é Israel de Deus hoje e pra todos sempre você diz amém beijo te amo tchau